Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição falando sobre saúde. O Brasil concentra um terço dos casos de tuberculose do continente americano. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões. Nos últimos anos, a incidência da doença vem diminuindo na população em geral, mas tem se mantido estável entre a população carcerária. Para se ter uma ideia, a média nacional é de cerca de 33 casos para cada 100 mil pessoas. Já nos presídios, esse índice chega a mais de 2 mil casos para cada 100 mil encarcerados. O risco de contrair a tuberculose entre os presidiários é 28 vezes maior do que na população em geral. Dos 69 mil casos registrados no ano passado, quase 8 mil foram em pessoas que estavam presas, o que corresponde a mais de 10% do total. Mas o Ministério da Saúde acredita que esse número seja bem maior. O sistema penitenciário tem todas as condições para a disseminação da tuberculose. E nem todos os presídios conseguem fazer as ações que nós recomendamos, como por exemplo, fazer a campanha de busca duas vezes ao ano. E para mudar essa situação dentro dos presídios, os Ministérios da Segurança Pública e da Saúde se uniram em ações de divulgação e educação em saúde para a prevenção da tuberculose. As medidas vão ser executadas pela Fundação Oswaldo Cruz. As ações vão chegar às 1.440 unidades prisionais espalhadas pelo país e beneficiar os mais de 720 mil presos que existem hoje. O investimento será de 27 milhões e meio de reais. Os detentos, familiares e trabalhadores do sistema prisional serão o alvo da campanha. As ações se darão por meio de murais informativos contendo prevenção, sintomas e tratamento da doença, além de CDs informativos, brindes e jogos educativos. Quando a gente fala em um espaço de unidade prisional, ele é diferente de uma unidade básica de saúde em que qualquer pessoa pode chegar lá e acessar o equipamento público. No sistema prisional, não. Se a gente não organizar esse fluxo, ele não chega. Então, é por isso que a gente está falando assim, agora vai no sentido de que a gente está mobilizando todas as unidades da federação, todos os gestores, para reorganizar esse fluxo de cuidado, tratamento e identificação da TB. E ainda falando sobre tuberculose, em 2016, o Brasil registrou 4.500 mortes por essa doença. Mas o que muita gente não sabe é que todo tratamento pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde. É importante as pessoas ficarem atentas aos sintomas da doença. O principal é a tosse por mais de duas semanas. E também é preciso levar o tratamento até o fim. Quando você interrompe, você não só vai ter a tuberculose novamente, a tuberculose vai voltar, ela não dá trégua, como você continua sendo um transmissor da doença. Então, quando você se trata até o fim, você protege todo mundo que está à sua volta, além de proteger a si mesmo, curando a doença. Você já ouviu falar em economia criativa? É uma nova maneira de transformar criatividade em resultado. E uma nova forma de encarar os negócios presentes em áreas como moda e cinema, por exemplo. E para incentivar a geração de trabalho, emprego e renda, juntos, Sebrae e Ministério da Cultura firmaram um acordo para oferecer capacitação e treinamento a trabalhadores que atuam neste setor. A ideia é aliar criatividade com gestão de negócios. Rodrigo é músico, DJ e agora empreendedor. Junto com amigos, abriu há um ano e meio, em Brasília, um espaço para fomentar arte e cultura. O negócio é uma cervejaria que busca incentivar a produção cultural local. Todo mundo que entra aqui tem alguma ideia de como aqui é muito versátil, modular. A gente consegue adaptar vários formatos. As nossas mesas viram arquibancadas. Então, de um jantar, que você pode ter uma noite gastronômica, você pode transformar numa noite de apresentação, num show de uma banda, um lançamento de um DVD, a gravação de um DVD, que o espaço também é muito amplo. Então, pode receber todo tipo de arte. Aqui nesse galpão, ocorrem shows, ensaios, cursos, oficinas e o local também funciona como um espaço de trabalho compartilhado, além de produzir cerveja e operar como bar. Toda essa conexão de atividades para gerar renda é uma das características da economia criativa. E esse setor, que representa um conjunto de negócios que valoriza as ideias, a arte e a cultura e que tem como produto final a inovação, vai contar com um incentivo a mais do governo para crescer. Um acordo entre o SEBRAE e o Ministério da Cultura vai qualificar profissionais e fortalecer ainda mais o ramo. Juntos, nós temos muitas coisas para construir estudos, para avaliar indicadores, para desenvolver políticas públicas mais focadas. Serão administrados cursos de gestão, cursos de planejamento na área específica da área da cultura e isso vai capacitar os produtores e gestores que desejam trabalhar na área da cultura para desenvolver melhor os seus produtos. Então, esse processo de criação é um processo que precisa ser conciliado com a administração. Administração e criação é uma excelente conjunção de geração de emprego e de renda. O Rodrigo, aquele artista do início da reportagem que faz música e cerveja, diz que com um acordo firmado entre o SEBRAE e o Ministério da Cultura, os profissionais da economia criativa vão poder seguir em frente por conta própria. A gente está vendo que de uns anos para cá eles estão voltando as atenções e realmente querendo investir no setor com editais. Isso com certeza vai dar mais musculatura para o setor, a gente vai conseguir ter um crescimento, acredito eu. Três melhorias para o novo FIES, o programa de financiamento para estudantes do ensino superior, foram anunciadas agora há pouco. As novidades são para o chamado modelo número um do programa, ou seja, a parte que é garantida por financiamento público e atende aos estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. A partir de agora, pelo menos 50% do valor das mensalidades será financiado e o teto por semestre passa a ser de quase 43 mil reais. O ministro da Educação explicou que o novo teto foi possível por medidas de controle mais efetivo dos preços cobrados pelas universidades aos estudantes que aderem ao programa. O valor mínimo da turma funcionou, primeiro o reflexo, funcionou bem. Isso traz a sustentabilidade de forma muito mais clara. Então a trava para cima é menor porque está muito bem regulado com o mercado. Então, imaginem, com dinheiro público a gente estava pagando uma mensalidade artificializada para aumentar os lucros de determinadas instituições que cobravam um valor muito maior do que se você fosse pagar direto ou tivesse outro processo de financiamento. Então era uma insanidade que causou prejuízo de bilhões para o Brasil, como eu disse, isso ainda vai aparecer. Mas este gatilho funcionou bem e também tivemos uma demanda para os cursos que realmente são mais caros, como por exemplo medicina, uma demanda deste teto estar mais apropriado para o valor de mercado efetivamente. Uma outra novidade é que as vagas não contratadas no primeiro semestre serão remanejadas para o segundo semestre. Das 100 mil vagas abertas para este ano, quase 36 mil já foram contratadas. A medida vai aumentar as oportunidades agora no segundo semestre. Para mais informações sobre o programa, basta acessar a página do novo FIES na internet. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.